Pedem-nos para dividir. Vamos dividir 6 mais 3i por 7 menos 5i. Quando dividimos isto, queremos obter outro número complexo escrito na forma algébrica usual. Portanto, queremos obter um número complexo escrito na forma parte real mais parte imaginária vezes i. Assim, vamos pensar como podemos fazer isto. A divisão é o mesmo do que escrevemos isto como 6 mais 3i sobre 7 menos 5i. Estes são claramente equivalentes. Mas dividir por algo é o mesmo do que uma expressão racional na qual esse algo é o denominador, este aqui. Portanto, como simplificamos isto? Bem, temos uma ferramenta que nos ajuda a ter a certeza de que não temos um número complexo no denominador. Esta ferramenta é o complexo conjugado. Se multiplicarmos o numerador e o denominador desta expressão pelo complexo conjugado do denominador, então vamos obter um número real no denominador. Vamos fazer isso. Vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado disto. Assim, 7 mais 5i é o complexo conjugado de 7 menos 5i. Assim, multiplicamos isto por 7 mais 5i sobre 7 mais 5i. Qualquer coisa a dividir por si própria vai ser igual a 1, partindo do princípio de que não estamos a lidar com 0. 0 sobre 0 é o que não está definido. 7 mais 5i sobre 7 mais 5i é 1. Não estamos a mudar o valor de nada. Isto apenas nos permite livrar-nos da parte imaginária no denominador. Vamos, então, multiplicar isto. Só temos de multiplicar todas as partes deste número complexo por todas as partes deste número complexo. Podemos pensar nisto com base na mnemónica FOIL, se quiserem. Mas o que vamos fazer é aplicar a propriedade distributiva duas vezes. Temos 6 vezes 7 igual a 42. Depois, temos 6 vezes 5i igual a 30i. Portanto, mais 30i. De seguida, temos 3i vezes 7 igual a mais 21i. Por fim, temos 3i vezes 5i. 3 vezes 5 é 15, mas temos i vezes i, ou i ao quadrado, que é menos 1. Não se esqueçam. Será 15 vezes menos 1. Ou seja, menos 15. Este é o nosso numerador. Depois, o nosso denominador vai ser... Bem, temos aqui um a mais b vezes a menos b. Podemos pensar nisto desta forma. Ou podemos simplesmente fazer o que fizemos acima. Na verdade, vamos fazer o que fizemos acima para que não tenham de recordar da diferença de quadrados. Casos notáveis e tudo mais. 7 vezes 7 é 49. Vamos pensar no FOIL, se vos ajudar. FOIL é a sigla de inglês para First Outer Inner Last. F de first, ou primeiros, fazemos 7 vezes 7. O de outer, ou fora, multiplicamos os termos de fora. 7 vezes 5i, que é mais 35i. Então, depois, i de inner, ou dentro, multiplicamos os termos de dentro. Menos 5i vezes 7 é menos 35i. Estes dois cancelam-se um ao outro. Por fim, l de last, ou últimos, menos 5i vezes 5i, que é menos 25i ao quadrado. Menos 25 ao quadrado é o mesmo do que menos 25 vezes menos 1, que dá mais 25. Vamos agora simplificar isto. Estes aqui anulam-se um ao outro. O nosso denominador simplifica para 49 mais 25, que dá 74. Em relação ao numerador, somamos as partes reais. Temos aqui um 42 e um menos 15. Vejamos, 42 menos 5 será 37, menos outros 10 ficará 27. Então, dá 27. Depois, vamos somar 30i com 21i. Portanto, 30 de algo mais outros. 21 desse mesmo algo vai ser 51 de algo. Neste caso, este algo é a unidade imaginária, é i. Vamos escrever isto a laranja. Portanto, este é mais 51i. Queremos escrevê-lo na forma a mais bi, a forma algébrica de um número complexo. Então, este aqui é o mesmo do que 27 sobre 74. Vou escrever este i na mesma cor, cor de laranja. E terminamos. Temos uma parte real e uma parte imaginária. Se este último passo vos confunde um pouco, lembrem-se que, se vos ajudar, estamos essencialmente a multiplicar ambos os termos por 1 sobre 74. Estamos a dividir ambos os termos por 74. Estamos a distribuir 1 sobre 74 por estes dois. Acho que esta é a forma correta de pensar nisto. Foi assim que chegámos a este número aqui, onde temos uma parte real e uma parte imaginária. É a forma correta de pensar nisto. E aí